Relaxa Larga de besteira, nosso caso é sério E me entrega logo o teu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá afim Já tô ligado qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando a gente apagou a luz Eu te agarrei novinha e pode pá Te conquistei novinha e pode pá Eu te beijei novinha e novinha Novinha Eu te agarrei novinha e pode pá Te conquistei novinha e pode pá Eu te beijei novinha, e novinha, novinha Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá afim Já tô ligado qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando a gente apagou a luz Eu te agarrei novinha em pó de pá Te conquistei novinha em pó de pá Eu te beijei novinha, e novinha, novinha Eu te agarrei novinha em pó de pá Te conquistei novinha em pó de pá Eu te beijei novinha, e novinha, novinha Eu te beijei novinha em pó de pá Eu te beijei novinha em pó de pá Eu te beijei novinha em pó de pá